E aí, turma! Sejam bem-vindos a mais uma Dose e uma História. Hoje nós vamos de orlatinha. Fica forte, hein? Hoje eu vou falar de sonhos. Sonho meu. Sonho meu. Todo mundo já teve sonhos. Era um menino sonhador, já teve meus sonhos na vida. Tenho até hoje. Faz pouco tempo que eu abri esse canal. O pessoal pensa, Nossa, será que sempre foi comediante? Não, eu tive sonhos na vida. E um dos meus primeiros sonhos foi trabalho de garçom. Sonho meu. Sonho meu. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu tinha um sonho de trabalhar de garçom. Porque eu trabalhava na obra, em Servente Pedreiro, em 2006. Eu pegava o ônibus todo sujo de barro, todo cagado assim, sujo de barro. Vinha da obra aqui. Hava R$25,00 por dia na pintura. Eu vinha no busão assim. Eu passava em frente ao Habibs. Sempre o Habibs. Eu vi os garçom tudo limpinho ali, sabe? Bonitinho os garçom, tudo arrumado nos trinques. Eu falava, olha lá, porra, garçom, hein? Caralho, bicho. Ó, bicho, cabava bem limpinho, fedendo aqui a gambá. Porra, caralho. Aí eu cheguei em casa e falei, porra, eu vou ser garçom. Eu vou ser garçom, só com a bandejinha aqui, ó. Lau, Lau, Lau. Por coincidência do destino, plante coisas boas que você acaba colhendo coisas boas. Eu tava numa passada na pendaíba do cão. Um amigo meu arrumou um tranco pra fazer a calçada de uma pizzaria. Fazer a calçadinha pra... Era dois dias de serviço pra fazer a calçadinha. No meio dia tem uma plaquinha na pizzaria assim, ó. Bum! Precisa-se de garçom. Aí, opa. Sonho meu, sonho meu. É um sinal, sinal, é um sinal. Põe, é um. Acabou o serviço, primeiro dia, segundo dia. Aí, acabou, o dono da pizzaria veio me pagar os cinquenta pila que era vinte e cinco a diária. Aí eu falei, cara, tá precisando de garçom. Ele falou de sablé. Aí eu falei, isso aí? Ele falou, então olha a placa. Ele acabou o bruto da peste. Caralho. Eu falei, não, porque eu sou garçom. Ele falou, tu é garçom? Eu falei, porra, claro que é só, pa. Respeita a polícia. E faltou trabalho aonde? Tudo que eu consegui na vida foi mentindo. Mas não me entendo pra coisa ruim. Eu mentia por causa da precisão. Eu precisava comer e realizar o sonho de ser garçom. Trabalhar limpinho aqui, ó. Lau. 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 Ele falou, então. Você vai pra trabalhar? Eu falei, cara, você trabalhou aonde? Aí eu comecei a inventar um monte de nome que eu trabalhei. Eu trabalhei no restaurante de Anjos Adorados. Onde é que ficava isso? No Ceará. O que você servia? Sei lá. Pré-ar frito. Tatu ao molho. Fui inventando o lugar que eu trabalhei. Eu não aventei trabalho de garçom porra nenhuma, mano. Fui inventando canto. Fui inventando lugar. Fui inventando. Acabou de ser. Então tá bom. Deixa o teu telefone. Que amanhã eu te ligo. Fui pra casa. Cheguei em casa. E se eu era casado com minha ex-mulher. Aí cheguei em casa. Falei, mulher. Arrumei um emprego de garçom. Sonho meu. Sonho meu. Cabo vai me ligar amanhã. E minha mulher é mais burra que eu. Ela falou, que garçom o quê? Eu falei, trabalho de garçom. Ela falou, que? Pra trabalho de garçom tem que ter curso. Tu é um obral. Pra trabalho de garçom tem que falar inglês. Amanhã. Suas ideias. É bastante que eu. Quase dormi de noite esperando. Porra, cabo vai me ligar amanhã. Cabo vai me ligar amanhã. E o telefone era fixo. Entendeu? Não tinha celular na época. Cabo vai me ligar amanhã. Porra, cabo vai me ligar amanhã. Malemalho dormi. Oito horas da manhã eu tava de pé do lado do telefone aqui ó. Porra, mas ninguém liga. Aí ligava. Era cobrança. Filha da puta. Porra. Onze horas da manhã eu acabo não tinha ligado. Eu falei, vou lá do restaurante. Que se foda. Peguei o bonde. Lau. Quem quer as coisas, senhoras e senhores? Vai atrás. Não espere não. Vai atrás. Muita. Vai atrás. Cheguei no restaurante. Bate palmas aqui ó. O caba saiu do restaurante. Falou, o que tá fazendo aqui, menina? A obra já acabou. Eu falei, não, mas é... Tu ficou de me ligar ontem, lembra? Que... Você falou, deixa o meu telefone. Se faltava pra fazer ligações, você ia me ligar. Lembra? Que... Você falou, deixa o meu telefone. Se faltava pra fazer ligações, você ia me ligar. Lembra? Ele falou, então, mas eu não liguei, né? Eita, caba bruto da peste. Carai. Eu falei, não, mas é que eu tive medo de você ligar. E não tem ninguém em casa. Aí eu vim pessoalmente aqui, né? Porque... Só comer, né? Sonho meu. Sonho meu. Vai que tu liga, eu não tô em casa. Aí ele falou, tu quer trabalhar, né? Eu falei, quero trabalhar. Ele falou, então tu começa hoje, derrota. Aí me deu uma roupa de garçom uniforme. Pô, pai, eu comecei lá a lavar os copos, sei o quê. Primeiro dia foi tranquilo. Cheguei em casa com a mulher, eu falei, ó. Comecei a trabalhar hoje. Mas de que? Eu falei, de garçom. Chupa. Pau! 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 Não precisa de curso de inglês. Pau! 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 Segundo dia, porra. Mesmo é feliz pra caramba. Pô, eu consegui. Eu falei, isso aí, porra. Sou garçom. Sou foda. Lau. 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 Porra, 360 reais por mês. Isso é nóis. É o salário fixo da época era 360. Mesmo, mano. Outro dia fui trabalhar. Segundo dia fui trabalhar. E era um buffet. Buffet de feijoada. Era eu e outro garçom. Então, funcionaram o quê? Servir as mesas, as bebidas da mesa. E limpar as mesas e seguir refrigerando. Entendeu? Tipo, o pessoal servia no buffet. Enquanto isso, eu não podia deixar o buffet esfriar. Como tinha aquelas cumbucas grandonas de feijoada, aquelas panelas de barro. Embaixo, tem um negócio arrumando assim, ó. Que a panela fica aqui. Aí você enche o negócio de álcool aqui. E liga e fica o fogo em cima, saca? Tipo, aqui. Fica um alquinho aqui pra esquentar a panela. E aí, ó. Tal. 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 Trabalhando pra cacete. Tal. Eu tenho que ficar abastecendo os negócios de álcool. A panela aqui em cima, fui abastecendo o negócio de álcool aqui, ó. E fui colocando aqui, ó. E o cabelo. Ô, quero um corte. Ô, quero um flanto. Falei, não. Já vou aí, ó. Beleza? Ô, quero um corte. Ô, quero um flanto. Já vai. Ô, quero um corte. Enchi o negócio aqui. E transbordou o álcool. No buffet aqui, ó. E eu não vi. Encaixei o negocinho aqui de volta aqui, ó. Ô, quero uma corte. Ô, quero uma flanta. Encaixei o bagulho aqui. Peguei o fosco. Ó, como tava escorrendo, eu nem vi. Peguei o fosco aqui, ó. E fui atender as mesas. Quando eu olhei pra trás, tá o fogo. E o desespero, mano. Eu olhei pra trás daquele fogaréu do cão. Voltei batendo as mãos no buffet aqui, ó. Por isso que eu tô desesperado aqui, você imagine lá. E os clientes tudo olhando e achando graça. E eu no cabaré do cão, olhei pro lado, tava o dono da pizzaria. Ele olhou pra mim e falou... Porra, será? Tu quer putar fogo em meu buffet, filho da puta? Sapequei tudo no espelho do braço. Resumindo, os clientes, acabou todo mundo rindo. Achavam que era cobrindade, mas não era porra nenhuma. E todo sábado, os clientes voltavam perguntando pra mim. Ô, vai ter fogo hoje? Eles só iam por causa do fogo, caralho. E eu senhorizei, eu aproveito que vai ter mais vídeos da série. É uma série nova que eu tô criando no canal. Mentindo pra sobreviver. Essa foi a parte 1. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.